É paizão, novas notícias aí sobre um possível novo remaster da Sony junto com o remaster de Horizon que foi basicamente confirmado E também vamos ver aqui as notas do God of War no Steam, o jogo está com análises bem baixas, bem negativas da galera Vamos ver o que está rolando com o game né, então antes de mais nada não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve no canal Clique na descrição para você conferir o Playstation 5 e... Bem, a Sony está dando umas de altos e baixos né, tipo, o Concord foi lá embaixo, aí subiu com o Astro Bot, jogo muito legal, muito bacana Me divertiu horrores esse jogo, e aí, preço de Playstation 5, Horizon Remastered, será que ela vai dar uma guinada de novo? Não sei né Mas acontece que, além do Horizon Remastered, a gente vai ter um outro Remastered vindo aí, essas palavras aqui foram do Jason Schreier, do Jeff Grubb, perdão Que é um cara que também tem bastante acesso aí, acaba vazando muitas coisas né, tem bastante acesso interno da indústria E o que que ele falou né, desse Remastered e porque que esse Remastered possivelmente, né, é um Remastered de Days Gone, mano, Remastered de Days Gone, o que que está acontecendo, maluco? Vamos ver, vem cá, vamos, vamos, vamos ler, vamos ler com calma, vamos ler com calma Então, ele chegou aqui para falar para nós né, o Jeff Grubb, falou que a Sony, né, tem um outro Remastered além de Horizon em produção né, então, não é só apenas o Horizon que está aí rolando uma produção né Ele falou num podcast dele né, afirmou que ele é um Sider né, que o evento que deve acontecer, o próximo evento que vai ter, provavelmente dia 24, certamente dia 24 de setembro, ele fala aqui né É, um dos anúncios parece que vai ser um Remastered inédito né, de acordo com o Grubb, além do Remastered do Horizon que vazou, a Sony estaria trabalhando um Remastered de outros seus jogos Calma gente, calma gente né, porque quando a gente olha isso aqui, opa, chegou a hora de Bloodborne O jornalista afirma que esse outro Remastered será ainda menos empolgante que o Horizon e que certamente não é Bloodborne, senão não seria menos empolgante né E é isso, é isso a notícia E aí, né, chegou aqui a nova notícia falando que o Remastered de Days Gone pode ser anunciado em breve né Depois do rumores da Sony aí, é, pelejando fazer um State of Fame no dia 24 né Um jornalista, o Jordan Midler, sugeriu ali que uma das Remastered seria o Days Gone Se ele estava bravo porque o seu personagem está em Astro Bot, ele vai perder a cabeça com isso né Ele tá falando do diretor do Days Gone que ficou com raiva do personagem lá no Astro Bot Temos vídeos sobre isso aí É, desse mesmo, ainda menos, ele falou que ainda é um Remastered menos emocionante do que Horizon Zero Dawn está a caminho né Então, ele deu a entender pra gente que o próximo Remastered que está vindo aí é o Remastered de Days Gone né Que realmente, sei lá, é os dois meio inúteis né Mas é, enfim, é inútil de qualquer forma né E cara, a essa altura do campeonato né Eu agora, assim, se for realmente um Remastered de Days Gone, se for confirmado isso A partir de agora, Sony, eu não quero saber de Remastered de Bloodborne não Com essa enrolação toda, mano, eu só aceito o Remake agora Agora só Remake Porque essa enrolação pra fazer Remastered de jogo que é novo O jogo que saiu agora e que não precisa de Remastered E esquecer Bloodborne, mano É porque a Sony tá preparando alguma coisa muito especial para o Bloodborne Não é possível que a Sony seja tão idiota a ponto de fazer Remastered de Days Gone em Horizon E não tá preparando nada especial pra Bloodborne que todo mundo pede há séculos já Há séculos Tá, eu acho que não é possível Eu tenho, cara, pra mim a minha teoria né E aquele vazamento que a gente falou Bloodborne vai ter Remake no Playstation 6 Eu acho que é a única justificativa pro jogo tá esquecido até hoje tá Eu acho que é a única justificativa E ainda assim é triste Porque o que que acontece? Lá no Playstation 6, provavelmente A gente vai ter Remake de Horizon Remake de não sei o que De todo jogo que saiu no Play 5 Vai ter de novo, de jeito que a Sony tá fazendo Pô, então faz o Remastered de Bloodborne Depois faz o Remake também Já faz essas palhaçadas aí Faz pelo menos com Bloodborne Que é um jogo que todo mundo pede né Pelo menos é um jogo legal Tá, eu não acho que eu queria também Enrequentar tanto Bloodborne assim tá Tô emocionado, tô emocionado Mas pô Eu acho que a essa altura do campeonato Por ela ter esquecido tanto Bloodborne Eu acho que já não é um negócio assim Pô, a Sony não gosta do Bloodborne Eu acho que ela tá preparando algo diferente Não é possível, cara Eu tô sendo inocente Não sei, cara Não é possível Não é possível Mas vamos ver Vamos ver Às vezes pode não ser Às vezes pode não ser Um Remastered de Days One Pode ser um outro Remastered aleatório aí Vai que é um Bloodborne Tô trolando a gente Fingindo ser um Remastered Não, mentira Não é Mas é isso daí né Provavelmente vamos ter um outro Remastered Vindo aí pra Sony É a vida É a vida É um Remastered De outro jogo inútil Não é um Remastered Por que não é um Remastered Pô, God of War 1 e 2 Tá lá esquecido, mano Você não consegue jogar God of War 1 e 2 no Play 5 Mas se você tiver um Play 3 Ou emulações Né São carros-chefes, né Mas é isso Eu prefiro manter esquecido Bem, vamos lá Vamos lá pra outra coisa aqui Em relação ao God of War Ragnarok Né Que estreou na Steam Estreou hoje Acho que foi hoje, né Que ele saiu Enfim, que também foi fora Né Acabei não me interessando muito Em pegar a versão de PC Nem nada Mas Aqui está nosso querido God of War Ragnarok Que teve o pico de 22 mil jogadores E ficou Né Nada muito absurdo assim Né Mas o que chama atenção aqui É as análises Cara As análises do jogo Estão bem baixas Né Elas estão neutras Quase pendendo Para uma análise negativa Aí Né Com apenas 65% As análises positivas Na Steam Né Se a gente for dar uma olhada Aqui A gente vai ver Que está neutra As análises 67% Né No SteamDB Ela tende a ser Mais atualizada Eu acho Então vai cair aqui E ela cai aqui depois Alguma coisa assim Né Mas o fato é que está com poucas análises Também Vamos Bater um tanto Pico de jogadores Aí não Mas Não é esse ponto Vamos lá O que a galera está reclamando Tá Tem uma A clássica reclamação De Criar conta na PSN Aqui ó Ó A Sony Ó Eu comprei agora For Pronto para Para chegar Tá criando tudo Mas a Sony está bloqueando O meu caminho Login na PSN Ela late Como uma besta Antes eu podia jogar Blá 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 Skrill Como Cara Eu falei do negócio Do Helldivers De criar a conta na Steam De criar a conta na PSN Muita gente falou Cara O problema do Helldivers É que o jogo Em nenhum momento Precisava criar a conta Na PSN Né Se fosse um jogo Que já saísse Criando conta na PSN Beleza Mas parece que não é beleza Porque você vai ver Depois do segundo problema É a maioria das pessoas Falando que tem que Criar a conta na PSN Mano A galera está em dúvida A galera tem 90 anos Você não sabe criar uma conta Na PSN Pelo amor de Deus Mano Você já sabe Que hoje em dia Você vai comprar um jogo Você precisa criar uma conta na PSN Não é igual o caso do Helldivers Você vai ficar chorando Por causa de criar conta na PSN Eu acho Eu acho muito bobeira Sabe Milhares de jogos Você baixa um jogo Você tem que criar uma conta No servidor do jogo Dependendo Cara E não vejo Esse choro todo O do Helldivers Embora eu achei meio bobeira Beleza Porque não era um negócio Que estava lá Eles adicionaram depois Sem avisar nada Ok Aceito Beleza Você reclamar disso Justo Pode ser justo Embora eu acho bobeira Mas pode ser justo Mas depois que o jogo Já saiu com isso aqui Você fica chorando por causa disso Você acha bobeira Tá Logar já é com a conta chata Mas vai acessar minhas contas O que então Depois de resetar minha senha Aqui ele teve problema De resetar a senha E tal Galera tem uns problemas De criar umas contas Que eu nunca vi na minha vida Tudo bem Eu acredito Aqui ele falou Que deu refound Não sei se é verdade Que eu acho que Quando dá refound Aparece no nome Mas enfim Ele fala que Foi logar E o jogo pediu Para entrar na PSN Eu falei Beleza Vou criar uma conta Ele levou 10 tentativas Com o erro De criar conta E falou que Estava dando um erro Correto Sem aí Passou o de errado Ele falou que está certo Ele falou que perdeu 45 minutos Criando uma conta Meu Deus do céu Eu não sei mesmo Vamos criar conta Sempre 45 minutos Enfim Olha lá PSN Requirement Tá Estou falando Aqui o pessoal Está reclamando Do mesmo jeito Que era um argumento O pessoal falou Se já viesse no jogo Era de boa Mas enfim Olha lá Você Você paga Se senta num jogo Que você tem que jogar A menos que você logue Com algum sistema No console Que você nunca tem Mano Literalmente vários jogos Fazem isso Mas enfim Essa daqui é uma das reclamações Agora vamos para as reclamações Mais interessantes O jogo ele não roda Com 4GB de VRAM Tudo bem que 4GB de VRAM Já é algo um pouco mais antigo Creio eu hoje em dia Mas Não está funcionando Arrume um negócio De 4GB de VRAM Por favor Espere por 2 meses Para jogar Um jogo que roda No Play 4 Simplesmente não rodar No PC mid-end Isso é uma falta de respeito Com o consumidor E é triste mesmo Porque tipo The Last of Us Part 1 Ele roda Em placas de 4GB de VRAM O próprio Primeiro God of War Que não é um salto gigantesco Ele roda Ali Eu não sei se God of War Eu estou falando Lendo só os comentários Eu não sei se ele teve Algum salto Ou alguma tecnologia Mais Ou melhorias gráficas Discrepantes Da versão de Play 4 O suficiente Para exigir Mais de 4GB De VRAM Mas isso é uma reclamação Que a galera está falando muito O jogo roda Você jogar Tudo bem que também Acho que está escrito Mas beleza Você não pode jogar Com 6GB de RAM Cara Eu acho que Não sei porque Você não deixar A pessoa jogar Deixa a pessoa jogar Mas mesmo que Fique mais lagado É desanimador Tem que lidar com o fato Você precisa fazer Um upgrade forçado Para rodar um jogo Que lançou no Play 4 Se o jogo não rodar Eu entenderia Mas eu nem ter A oportunidade De abrir o jogo Sacanagem Sonho novamente Mostrando Impressionante Sistema anti-consumidor Obrigar quem comprou Criar uma conta Na PSN Então você vai Vai chegar Mais de um milhão De empresas Beleza Aqui ó O jogo Ele é xin Criar uma conta Para você jogar Single Play Aí precisa Impedir o uso De GPUs Com menos de 6GB De VRAM Tá Então O pessoal está Reclamando Bastante Muitos reclamando Do login E mais muito Reclamando do jogo Não abrir Com 6GB de VRAM E aí é tenso O jogo não poder abrir Não rodar Com 6GB de VRAM Sem dúvida É algo bem Chato E horrível Aqui ó Aqui é um ótimo exemplo Comprei o jogo Na pré-venda Desde junho Quando fui jogar agora Não consegui abrir o jogo Por conta desse bloqueio De VRAM de 4GB Sendo que eu tenho Uma 3050 de 4GB Que não é uma placa ruim Estou jogando Black Mipho Com dentro de outros jogos Tranquilamente E ele não pode Obrigado For Ragnarok Tá Então Esse negócio de barrar Realmente é uma reclamação Muito válida Isso aqui É o principal motivo Principalmente que eu estou vendo Comentários em português Que eu acho que é o pessoal Que tem um PC mais mid-end Então São Ó A mãe do pessoal Muita raiva disso E aqui É verdade Para que Para que Colocar Sendo que tem jogos Como Black Mipho Kong Black Mipho Kong É um jogo exclusivo Que roda Sofrendo nos consoles Roda com placas de 4GB De VRAM E um God of Ragnarok Não Era para rodar Era para rodar Mas basicamente É isso daí Meu povo É isso daí Que está rolando Que está acontecendo Com o God of Ragnarok Por isso muita gente Está reclamando dele Mas é isso Você tentou também Você tem uma placa Que você tentou Comprar o jogo Que você pediu um refund Me diz aí Para eu saber E é isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau